E eu já pergunto pra você, você tá sabendo o que aconteceu com o casal William Bonner e Fátima Bernardes? Não tá sabendo? Depois de 26 anos de casamentos, o casal terminou. Não existe mais relacionamento entre marido e mulher. Isso pegou, evidentemente, todo mundo de surpresa. Essa notícia começou a pipocar no final da noite de ontem, passou a madrugada e o que muita gente especulou? Que fosse um hacker que tivesse invadido o próprio computador, as próprias redes sociais, tanto do William Bonner como da Fátima Bernardes. Porque, olha, é um dos casamentos mais duradouros da televisão brasileira. Começou em 1989, mas eu vou contar pra você toda essa história. Só que antes, eu vou mostrar pra você o que foi o pivô de todo esse desdobramento. A mídia inteira parou, as redes sociais não se falavam outra coisa. No Facebook, no Instagram, no Snapchat, todo mundo procurando saber se era fato ou se era boato. Por quê? Porque, num primeiro momento, a Fátima Bernardes, na sua rede social, ela decidiu colocar um post. Decidiu escrever lá, olha, o meu relacionamento com o William Bonner terminou. Eu tenho aí o print pra gente mostrar? Deixa eu mostrar, então, pro nosso telespectador. Porque esse print, isso que tá escrito aí, ó, é o que deu fim ao casamento. Você tá vendo aí a página da Fátima Bernardes e você tá vendo aí a página do William Bonner. Primeiro, aí a Fátima Bernardes fala assim, olha, e respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando, continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. William e Fátima, isso na página dela. Na página do William Bonner, ele repete as mesmas frases, dizendo que em respeito aos amigos e fãs que conquistaram nos últimos 26 anos, decidiram comunicar que estão se separando. Eles afirmam que continuam amigos. Claro, agora um negócio que me chamou a atenção, e aí eu falei pra você por que poderia ter sido hacker, porque se você observar as frases, elas são iguaizinhas. Coloca de novo, deixa a tela pra você ver. Repara aí em casa, olha, a Fátima Bernardes diz uma coisa, o William Bonner diz a mesma coisa. No post superior, a Fátima Bernardes diz uma coisa, o William Bonner diz a mesma coisa. E no terceiro e último post, o que a Fátima Bernardes disse é o que o William Bonner disse. Isso bastou pra que as pessoas nas redes sociais começassem a falar. Gente, será que é fato? Será que é boato? Eles se separaram? E aí uma avalanche de novos tweets e novas informações acabaram chegando aqui. Eu vou contar no decorrer do programa quem é que pediu a separação. Será que foi a Fátima Bernardes? Será que foi o William Bonner? Eu tenho esses detalhes e vou trazer pra você todas essas informações. E quando as pessoas falaram assim, será que é hacker que invadiu a rede social? Será que é hacker que invadiu o Twitter deles? Gente, não. Entendeu? Não foi hacker. Sabe por quê? Porque isso aconteceu ontem à noite, por volta das 9 horas da noite. Depois que terminou o Jornal Nacional, o William Bonner postou nas suas redes sociais. E claro, que se isso não fosse verdade, teria o tempo suficiente nessa madrugada ou no início da manhã pra que a Central Globo de Comunicação, a CGcom, entrasse em contato emitindo uma nota oficial falando que não era por aí, que o William Bonner está sim com a Fátima Bernardes. E eu volto a falar pra você, depois de 26 anos, essa notícia, entendeu? É o casal mais ponta firme da TV brasileira. Todo mundo ficou boquiaberto. Porque assim, tem o casal Luciano Huck e Angélica, que a gente sabe que também é o casal daqueles que a gente fala que é de comercial de margarina. Mas todo mundo ficou surpreso porque nos últimos tempos, ninguém reparou que os dois não estavam postando mais fotos juntos nas redes sociais. Eles já não tinham a mesma rotina que eles vinham tendo, principalmente o William Bonner, que é um cara muito ativo nas redes sociais. Os detalhes todos eu vou contar pra você no decorrer do programa. Aí você pergunta, Tiago, mas como é que o William Bonner conheceu a Fátima Bernardes? Eu falo pra você, a gente volta ao passado. Mas exatamente no ano de 1989, o William Bonner já estava na bancada do Jornal Nacional porque ele acabou dividindo com os ilustres, né, Sérgio Chapelein e com o Cid Moreira, aquela transição toda. O William Bonner já estava ali e aí precisava de uma mulher pra formar o casal. Queriam fazer um casal no Jornal Nacional e aí colocaram a Fátima Bernardes. Só que aí você fala, Tiago, foi no Jornal Nacional? Não foi. O primeiro encontro deles? Não, foi no Jornal da Globo. O Jornal da Globo, que hoje é apresentado pelo William Wack e durante muito tempo também pela Cristiane Pelagio, que não está mais, mas foi no Jornal da Globo que os dois começaram a carreira, juntinhos, e aí se conheceram. Vamos ver esse VT, onde o próprio William Bonner e a Fátima Bernardes, eles contam como aconteceu o início da relação. E daqui a pouco eu conto pra você por que esse relacionamento terminou. Olha só. Quem deu o primeiro passo numa conquista foi o William. Agora, o primeiro passo foi de um jeito tão diferente que eu acho que é por isso que deu muito certo. Você imagina, você está numa redação e, de repente, eu escuto um barulho como se alguém estivesse levando um tropeção, sabe aquilo que vai cair? Quando você olha, é a criatura espatifada no chão, fingindo ouve, se acidentou, que morreu, e as pessoas passaram e ele continuava a deitar. Bom, já, eu achei estranho, meu Deus do céu. Falava palavras erradas, de propósito, fingindo que falava daquele jeito. Uma das primeiras coisas que ele conversou comigo, ele falou assim, você tem carro, mas aposto que ia trocar. Eu tenho aqui um plano ótimo pra vender um carro pra você. Ele usava uma pasta dura, daquelas pastas tipo zero, zero, set. Ou seja, era uma surpresa atrás da outra. Um dia, ele estava em Brasília, fazendo, cobrando a eleição do Collor, e ele me ligou perguntando se eu não queria desejar a ele um feliz aniversário. Não ia saber cada aniversário dele. Ele falou, ah, hoje é o dia do meu aniversário. Eu liguei porque eu achei que você podia estar querendo me desejar um feliz aniversário. Ah, feliz aniversário. Então, e aí, quando eu voltei, a gente começou, ele me comprou pra jantar. Gente, vocês viram aí, vocês viram aí, ela contando como é que foi o começo do aproximar dos dois? É um casal, eu volto a falar pra você, é um casal que a gente fica triste de falar. Eu tô acostumado a falar da vida dos famosos, tô acostumado a falar das celebridades, tô acostumado a falar de namoros e separações, mas uma separação de um casal tão cúmplice como esse, eu acho que é a primeira vez que eu falo, porque, olha só, a gente tá vendo essas fotos aí em vários momentos da carreira do William Bonner e da Fátima Bernardes. Momentos, inclusive, de receber o Emmy, ele foi lá na gringa receber esse prêmio, que é o Oscar da TV Mundial, ele sempre muito próximo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra você a última foto que eles postaram juntos nas redes sociais. E aí você fala, Tiago, essa foto é recente? Eu falo pra você, ó, tem bons meses que essa foto tá rolando. E tem também o lance da síndrome do ninho vazio. Você não sabe o que é síndrome do ninho vazio? Eu vou explicar pra você o porquê pode ter acontecido essa separação, entendeu? Os motivos eu vou contar pra você e conto também. Quem é que pediu, assim, eu falo, ó, deixa eu falar um negócio pra você, é melhor a gente terminar por aqui, mas como? É melhor a gente terminar por aqui. Você acha que foi o William Bonner ou que foi a Fátima Bernardes? Teve alguém que quis colocar um ponto final na relação. E eu conto pra você já, já. Mas antes, eu falei que os dois se conheceram no Jornal da Globo e o Jornal da Globo acabou estreando com essa dupla. Olha a diferença, e é muito engraçado ver, porque é um passado muito recente, né? 1989 é um passado muito recente. Os dois na bancada e dividindo um comando do jornal. Olha só. E no Brasil, os combustíveis já estão mais caros. O aumento médio foi de 20,1%. Veja agora como ficaram os novos preços sem o IVV, o Imposto de Vendas a Varejo. Foi essa bancada. Olha a Fátima. Que cabelão. Uma pesquisa sobre eleição presidencial. Os resultados são da pesquisa estimulada. Se a eleição fosse hoje, os resultados seriam esses. Você viu aí? É engraçado ver como o estilo muda, né? Você vê o paletó, o terno era muito maior. O cabelo da Fátima Bernardes era grandão. Ela que sempre dita a moda com os cabelos, né? Minha tia, principalmente, adora. Todos os caras, cada vez que a Fátima Bernardes troca de cabelo, ela fala, nossa, quem será o cabeleirão da Fátima Bernardes? Porque o cara sempre acerta na hora de cortar o cabelo dela. E esse fim de relacionamento, ele foi, ele já vem sendo amadurecido. É porque ninguém começa de uma hora pra outra, chega assim, ó, falou, parou. Eu não quero mais dividir o mesmo teto com você. Essa história vem acontecendo principalmente nos últimos meses. Você recorda aí que o filho, os filhos, né? Porque eles têm um casal, família maravilhosa, um casal de trigêmeos. E esse casal de trigêmeos, eles foram fazer um intercâmbio. A, 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 uma das filhas... É, é, é... Tiago, como é que você tá falando um casal de trigêmeos? É, não, são trigêmeos. Coloca, coloca os trigêmeos aí. Tem os trigêmeos pra gente ver? Vamos colocar os trigêmeos pra que a gente veja aí. Tem a, a Laura, que é, que é uma gracinha de menina. E o filho do William Bonner, o Vinícius, inclusive, tá trabalhando. Coloca aí, ó, essa é do fundo do baú, hein? Essa foto aí é do fundo do baú. E eu tô mostrando pra você a Beatriz, o Vinícius e a Laura. A Beatriz e o Vinícius, eles foram fazer um intercâmbio no Canadá, enquanto a Laura foi curtir Nova York. Aí você fala, Tiago, por que você tá falando isso? Olha, todos aí crescidos, ó, todos crescidos aí. E aí você, o Brasil, inclusive, acompanhou esse crescimento que todo mundo soube e sabe do anseio e da vontade do casal de ter filhos, né? Principalmente da Fátima Bernardes em ser mamãe. E aí eu falo pra você, você já escutou falar da síndrome do ninho vazio? Nunca escutou falar da síndrome do ninho vazio? Isso são, não sou o que eu tô falando, não. São os pesquisadores, são médicos que falam sobre isso. Principalmente os psicólogos, que nada mais é do que... O casal vive com os filhos. Mas a hora que os filhos decidem sair, decidem ficar um tempo longe, é que aí coloca-se na balança a vida do casal, entre marido e mulher. E dizem, inclusive, que foi nesse momento, porque eles fizeram um intercâmbio, a coisa de quatro, cinco meses atrás, e aí eles começaram a refletir nessa história. Será que a gente deve prosseguir com o relacionamento? Ou será que não devemos prosseguir no relacionamento? Porque assim, uma coisa é quando o casal tem a rotina. Por exemplo, todo mundo toma café no mesmo horário, todo mundo faz as coisas no mesmo horário, trabalha no mesmo horário, e aí o que que acontece? Você tem uma rotina. Pensa você, a Fátima Bernardi sai muito cedo de casa, o programa dela é nas manhãs. O William Bonner, a hora que a Fátima está chegando, já saiu, porque ele vai apresentar o Jornal Nacional. Mas como ele é o editor-chefe, ele que manda no bastidor do jornal também, ele tem que chegar muito cedo para escolher quais são as matérias que entram e quais são as matérias que são desprezíveis para o jornal. E esse relacionamento de verdadeiramente desencontro, só encontro nos sábados e domingos, foi um dos fatores que acabaram culminando com a separação. Mas a separação tem uma pessoa que pediu, olha, eu não quero mais ficar com você, e eu vou contar pra você essa história. Mas antes, olha só esse vídeo que nós separamos, do William Bonner e da... Eles do Faustão, falando como é trabalhar marido e mulher juntos. Olha só. Vocês estão casados há 300 anos, como é que é essa coisa? Trabalhar junto é bom ou não? Eu acho muito bom, eu acho muito bom. Sabe por quê? O jornalismo exige muito das pessoas, né? Todo profissional de jornalismo, o Fausto é jornalista, sabe perfeitamente do que eu estou dizendo, é uma profissão que exige brutalmente dedicação do profissional. Todos os profissionais se dedicam assim? Não. Mas os que querem verdadeiramente seguir a profissão, tem paixão por essa profissão? Sim, porque você trabalha lendo muito jornais, lendo revistas, internet, se informando de todas as maneiras, pensando sempre como vai cobrir este ou aquele assunto. Como exige demais, quando um jornalista se casa com alguém que não é jornalista, é preciso que haja da parte desse não jornalista, uma compreensão muito grande para essa necessidade. Nós conhecemos muitos casais, assim, mistos, né? De profissões mistas. E conhecemos muitos casais de profissões mistas que não deram certo também. Não significa que serem ambos jornalistas vá dar certo, mas basicamente o que faz um casal ser uma dupla de trabalho que se dá bem, é uma palavra que vale para tudo na vida, gente. É respeito. Quando a gente se respeita em todas as esferas, não tem erro. A coisa flui bem. Você viu aí? Você viu aí eles falando sobre o dia a dia, a rotina, e o que fazer para ter um relacionamento saudável? Você que está chegando agora e está achando que... Você falou, Thiago, eu li direito o que está escrito aqui embaixo mesmo, que o William Bonner e a Fátima Bernardes terminaram o relacionamento? Terminaram o relacionamento. Depois de 26 anos, esse relacionamento que parecia tão duradouro, terminou, né? Geralmente nos 25 anos se faz as bodas de prata, quando chega nos 50 anos se torce pela... né? 50 anos de casado se torce pelas bodas de ouro. Mas aí, o William Bonner e a Fátima Bernardes, eles terminaram sim o relacionamento. O anúncio foi feito pelo próprio casal ontem quase simultaneamente nas redes sociais. Ele através do Twitter dele e ela, evidentemente, através do Twitter dela. O que acabou abrindo margem para as pessoas falarem, será que foi hacker? Porque o que é um hacker? É uma pessoa que invade a sua conta pessoal, descobre a sua senha e começa a postar várias coisas. Muitos artistas já sofreram por terem suas contas hackeadas. E aí, claro que dá um grande transtorno, porque quando você tem a sua conta, tem o selinho lá em cima de verificação. Ou seja, essa conta é verificada e pertence à celebridade em questão. E aí foi o que aconteceu. Coloca para mim na tela, por gentileza, essa parte do Twitter. Porque para você que não viu, ou para você que já viu e não percebeu esses detalhes, os dois colocaram a mesma frase. Sabe aquela frase que parece que... Claro que foi combinado, não dá para escrever os dois a mesma coisa se não for combinado. Foi combinado. Você pode reparar embaixo, a primeira frase da Fátima e a primeira frase do William. Eles dizem assim, olha... E respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. Fátima e o William. E aí, a única coisa que se troca, você pode reparar, são as frases lá em cima. William e Fátima. Fátima e o William. Porque, evidentemente, é a assinatura do casal. Agora, essa separação do casal, ela acabou pegando todo mundo de surpresa. Muitas pessoas decidiram se manifestar. Porque, assim, quando a gente fala de casal, né, casal de telejornal, a primeira pessoa que você lembra é de William Bonnet e Fátima Bernardes. E aonde eles começaram a se consolidar? Eles começaram a se consolidar no Jornal Nacional. E aí, nós temos um trecho do Jornal Nacional, um dos primeiros jornais que eles fizeram juntos, né, o Jornal Nacional. A gente sabe que é o jornal mais importante do nosso país, da televisão. E aí, eles começaram ali a trocar essa química. Já eram casados, já estavam bem felizes. Eu vou contar pra você, daqui a pouco, quem pediu a separação do casal William Bonnet e Fátima Bernardes. Você acha que foi a Fátima Bernardes? Você acha que foi o William Bonnet? Eu conto pra você os bastidores. Mas antes, os dois da bancada do telejornal. Olha só. Uma das principais estradas de São Paulo. O posto de pedágio mais seguro do estado. E uma quadrilha de assaltantes leva mais de 300 mil reais durante a madrugada. 15 horas de inferno. É o combate ao incêndio na refinaria de Caxias. Roraima depende de heróis. São eles que se arriscam enquanto o fogo avança pela floresta. El Nino aumenta sua lista de estragos. Califórnia e Estados Unidos. Tempestades que derrubam casas. Presidente prudente, São Paulo. Enxurrada que destrói avenidas. Está no ar o Jornal Nacional com William Bonnet e Fátima Bernardes. E é engraçado ver a evolução profissional dos dois e também a evolução física, né? Porque o físico mudou muito, né? Principalmente os cabelos. Eles foram mudando. O cabelo da Fátima Bernardes, que era mais armado. Aí ela começou a usar um estilo todo dela. Um estilo totalmente diferente. Agora eu vou contar pra você quem é que pediu a separação. Em exatos 30 segundos. Eu volto já e conto os detalhes da separação que ninguém contou sobre esse casal que é a marca do telejornalismo do Brasil. Pera aí. E a gente está de volta ao vivo falando desse casal muito querido pelo público brasileiro que, infelizmente, decidiu anunciar a sua separação. William Bonnet e Fátima Bernardes. O casal 20 do telejornalismo, né? Você fala, Tiago, mas o casal 20 não era o Eliakim Araújo e a Leila Cordeiro? Sim, claro, mas quando a gente vê um casal que verdadeiramente se gosta, que tem uma química, a gente fala sempre que é casal 20, né? Ah, qualquer um é casal 20. Ah, olha, até na festinha da gente de casa, fala assim, ah, olha o casal 20 aí chegando. Por quê? Porque a gente sabe que quando fala casal 20, é um casal que realmente tem afeto, tem carícias, tem amor, tem cumplicidade. E essa cumplicidade não era só na vida real, era também na vida profissional. Por quê? Porque quando o William Bonnet, principalmente nas copas, nessa coisa toda, a seleção ia disputar, o William Bonnet fica no estúdio e aí, justamente, a Fátima Bernardes vai em busca da seleção. E posso falar a verdade? A atração do telejornal é a notícia. Mas quando chegava este momento em especial, acabava a notícia ficando em segundo plano e aí você queria saber da química do casal, como é que eles trabalhavam, né, junto. Diga-se de passagem, a seleção brasileira até adotou a Fátima Bernardes como amuleto. Olha só este momento que eu vou mostrar pra você do casal. Veja aí. Por isso, a cada quatro anos, a Globo manda uma equipe enorme de profissionais pro país sede. Este ano foram mais de duzentos pra África do Sul. E eu aqui, sozinho nessa bancada, me vejo na obrigação de perguntar. Onde está você, Fátima Bernardes? Onde está você, Fátima Bernardes? Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham no Brasil. Era muito legal, né? Era muito legal ver essa química. E, olha, eu com certeza, eu tenho plena certeza que se os dois, e vão acontecer de aparecer publicamente, eles vão manter o respeito, a cumplicidade, a amizade. Eles não dividem a mesma, não vão dividir a mesma casa, não vão dividir mais a mesma cama, não é verdade? Mas continuam, evidentemente, sendo pessoas educadas. Olha, esse momento também, que a Patrícia Poeta foi substituir a Fátima Bernardes. E com todo respeito aos outros profissionais que foram substituir a Fátima no comando do Jornal Nacional, até agora, eles não conseguiram a pessoa ideal, com o mesmo carisma, com o mesmo jeito de passar notícia que tem a Fátima Bernardes. Você quer saber por que eu estou falando isso? Eu tenho mais um trecho desse momento, aonde o William Bonner conversa com a Fátima Bernardes em link, porque os dois estavam sempre acostumados a dividir a bancada. Mas quando eles estavam, ele no estúdio e ela justamente no link, entendeu? Aí a química era diferente, a história acontecia. E vou contar pra você já já, quem foi o pivô da separação? Quem pediu, olha, falou, ó, eu não quero mais, vamos colocar um ponto final. Foram 26 anos bem vividos, mas a partir de agora eu quero ficar solteiro ou solteirá. Daqui a pouco eu conto pra vocês esses detalhes. Olha só esse momento, mais um momento profissional ímpar do casal William Bonner e Fátima Bernardes. Veja só. Ontem a apresentação do Jornal Nacional foi em Joanesburgo e hoje com mantô, cachecó e gorrinho. Onde está você, Fátima Bernardes, na Antártida? Não, não. Eu estou em Porto Elizabeth, William, boa noite a todos. Só que estou de frente pro Oceano Índico, um vento frio, 10 graus, uma sensação térmica de bem menos. A cidade de Porto Elizabeth é conhecida como a cidade do vento e faz jus completamente ao nome, viu? Eu tinha tentado prender o cabelo pra ele não atrapalhar, mas a orelha não aguentou não. Teve que ser com gorrinho mesmo. Olha, se a gente mostra alguns momentos de cumplicidade, alguns momentos de alegria, você sabe que todo relacionamento, a gente passa por altos e baixos, não é por aí, não é? Nenhum, olha, não existe relacionamento que seja 100% flores. Existe relacionamento onde as pessoas se respeitam, se gostam, mas que brigam também. Mas a briga, Tiago, não é briga igual de vale tudo, entendeu? Que começam, não, isso daí é bobeira, isso é perder a cabeça, perder a razão. Não é nocaute, não é boxe, entendeu? A história é, olha, eu concordo ou não concordo, eu discordo ou eu concordo. E os dois vão tentar entrar num denominador comum. Sabe por quê? Porque cada pessoa tem uma cabeça, cada pessoa foi criada de uma forma diferente. O William Bonner foi criado de um jeito, a Fátima Bernardes foi criada de outro jeito, o mundo mudou, as pessoas têm novos hábitos, e aí vão se discutindo quais são as novas regras pra manter um casamento ou um relacionamento feliz. Só que num dos momentos que os dois acabaram dando entrevista, a nossa produção notou um negócio diferente, entendeu? Diferente. No próprio Jornal Nacional, por que você tá mostrando o Jornal Nacional, Tiago? Porque foi lá que começou? É, dizem, dizem que lá o relacionamento já não estava às mil maravilhas. E olha que já faz um bocado de tempo que a Fátima Bernardes saiu do jornalismo e foi trabalhar no entretenimento. Que o negócio não estava legal. Eles pensaram um dos momentos. Olha só. Outras informações sobre a morte de Michael Jackson, que completaria 51 anos agora, dia 29 de agosto, você vai ter no Jornal Nacional, logo depois de Força Tarefa. E por só uma bobeirinha, entendeu? Não foi nada de aaaah, entendeu? Já mostra que o negócio não estava. Só que ele deu uma entrevista, o William Bonner, ele deu uma entrevista esquisita pro Faustão. Num dos momentos do depoimento, você vai falar assim, Tiago, será que tem boi na linha? E eu falo pra você, parece estranho. E eu preciso mostrar pra você. O Faustão recebeu o William Bonner e Fátima Bernardes. Só que no meio dessa história, tem uma, olha, tem uma resposta que você vai falar assim, será que os dois já não estavam falando a mesma língua? Olha só. Não há uma mágoa qualquer em dois anos que tenha ficado guardada. Houve sempre uma relação extremamente respeitosa, que rendeu felicidade pros dois. E eu acho que rende pros nossos filhos também. Você viu aí, falando no passado, você reparou? Eu vou pedir de novo pra você reparar. Porque assim, tem o presente e o passado. Né? Presente hoje. Futuro, o que nós vamos construir. Os nossos anseios, as nossas felicidades. Agora, falar no passado chamou atenção. A gente vai pra um rápido intervalo comercial e eu já volto falando pra você quem foi o pivô da separação, quem é que pediu pro relacionamento terminado. Peraí, 60 segundos. E eu já tô de volta e como prometi, prometi pra vocês pra falar quem é que pediu pra colocar um ponto final no relacionamento. E se você de casa aí falou a Fátima Bernardes, você errou. É, porque quem pediu pra colocar um ponto final no relacionamento do casal foi o próprio William Bonner. Aí você me pergunta, mas Thiago, por que que o William Bonner pediu pra terminar esse relacionamento? Olha, muitas coisas ainda serão descobertas nos próximos capítulos. Claro que a gente tá apurando. A gente tá buscando, inclusive, informações com os amigos que já tinham percebido que o relacionamento do casal esfriou. Claro que eu vou sempre te atualizar pra saber tudo o que tá acontecendo na vida desse casal, que claro, o Brasil vai continuar gostando. Agora você fica em boa companhia, por quê? Zucca, Edu e Mari no melhor pra você. Tchau.